Olá internautas, estamos conectados a partir de agora em mais um Notícias da Hora. E a gente começa o programa de hoje mostrando pra vocês que o Gefron resgatou os corpos dos brasileiros que morreram queimados na Bolívia. Durante a Operação Gênesis 3, o Grupo Especial de Segurança de Fronteiras, Gefron, recebeu a missão de resgatar os corpos dos brasileiros Rafael Marques Dias, de 27 anos, e Jefferson Castro de Lima, 22 anos. Eles foram mortos na cidade de San Matias, na Bolívia, após se envolverem numa confusão que culminou com o assassinato de três bolivianos, como relata o comandante da polícia de San Matias. Se a polícia tivesse querido victimar ao segundo que capturamos ou a cualquera deles, tínhamos utilizado também, em resposta aos disparos de arma de fogo que nos han ofrecido, nos han dado no campo, tínhamos também disparado. Nós éramos cinco, seis, ele era só um, podíamos haberlo victimado, verdade? São Matias tem uma população de cerca de 14 mil habitantes e 17 policiais para realizar a segurança local. No momento em que os brasileiros foram retirados de dentro da delegacia, haviam apenas 10 policiais para tentar conter uma população enfurecida de cerca de 400 pessoas. De acordo com o registro da prisão dos brasileiros Rafael Jefferson, eles teriam ido à cidade boliviana para negociar duas motos roubadas. Após o fato consumado na frente da delegacia, eles foram sepultados no cemitério local de San Matias. As negociações do GFRON com as autoridades bolivianas foram conduzidas pelo Major Azizes e demoraram cerca de sete horas e só então os corpos foram desenterrados. A nossa missão aqui, ela é específica justamente para manter essas relações diplomáticas, essas parcerias que há entre os dois países, Brasil e Bolívia. No pior das hipóteses, será feito todo o trabalho e providência de medicina legal para reconhecimento dos corpos, tendo em vista que os corpos, de alguma forma, foram queimados pela população. Após a remoção, os corpos de Rafael Marques Dias e Jefferson Castro de Lima foram transladados para Cuiabá. Agora nós vamos mostrar que uma caminhonete bateu em uma anta, o motorista perdeu o controle, o veículo capotou e pegou fogo. Uma caminhonete S10 pegou fogo após capotar na noite de quinta-feira na BR-070, sentido Campo Verde. De acordo com informações do motorista Vinícius Muller, ele seguia pela rodovia quando o animal silvestre cruzou em sua frente. Ele bateu no animal, perdeu o controle do veículo que capotou e começou a pegar fogo. Estava vindo a sentido Primavera e aí não vi, só vi o vulto dela e senti o impacto. E ela, no caso, causou todo o desgovernamento do veículo, você saiu pela lateral. Não tive controle nenhum, não tive controle. Só segurei o volante, estava eu e meu pai. E aí quando parou, a gente teve dificuldade um pouco para descer e aí começou a pegar fogo. Incendiou. Isso aí, incendiou. No carro estava o motorista e seu pai, que não sofreram ferimentos. O motorista conta que comprou a caminhonete há uma semana e havia acabado de emplacar o veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas devem redobrar a atenção à noite, pois a travessia de animais acontece com mais frequência quando está escuro. No período noturno, a pessoa tem que redobrar a atenção, especialmente por causa dessa travessia de animais de grandes proporções, não só anta, a gente vê eventualmente algum gado atravessando a rodovia. Então o pessoal tem que tomar bastante cuidado, diminuir a velocidade, porque a visibilidade já é um pouco menor, para evitar esse tipo de acertura. O grupamento tático da Polícia Militar fechou mais uma boca de fumo. Dessa vez, a boca era localizada no Parque Eldorado. Na tarde de sexta-feira, durante a operação do grupamento tático da Polícia Militar, culminou na descoberta de uma casa que funcionava como boca de fumo no Parque Eldorado. Ao todo, seis pessoas foram presas, entre elas, dois menores. Entre os detidos, havia um jovem que já é conhecido da polícia e há algum tempo já estava sendo monitorado. Se trata de um deles aí, que já é bem conhecido do nosso meio aí, de várias informações de usuários de droga, que ele vem fornecendo drogas aí para muitas pessoas aí. A residência, localizada na Avenida 14 de Março, era monitorada pelo Grupo de Inteligência da Polícia Militar. E na tarde de sexta-feira, a polícia aproveitou do movimento no local para fazer a abordagem. No local foram encontrados vários objetos de origem ilícita, como rodas de veículo, televisão, aparelho de DVD, máquina de lavar roupas, bicicletas e entorpecentes aparentando ser pasta base de cocaína. Esse local já vem sendo investigado pelo setor de investigação da Polícia Militar, já há algum tempo. Inclusive, já tem até um mandado de busca e apreensão que ia ser cumprido no dia de hoje. O pessoal da inteligência havia passado aqui em frente e visualizou algumas pessoas concentradas na frente da residência, possivelmente acontecendo o tráfico de entorpecentes naquele momento. Eles entraram em contato com a gente para que fizéssemos a abordagem nesse pessoal. Já foi encontrado alguma quantidade já com um dos elementos que estavam ali em frente. E em seguida já fizemos a entrada na residência, onde foi encontrada uma maior quantidade de entorpecentes lá dentro, como também vários objetos que provavelmente são produtos de furto, de roubo, todos os produtos relacionados ao tráfico de entorpecentes. De acordo com o capitão da Polícia Militar, a operação como estas devem continuar durante todo o ano. O mando na pessoa do coronavula, bem como uma preocupação do alto comando da polícia, é uma normativa que vem do ano passado, realmente da Polícia Militar intensificar essas questões do combate ao tráfico doméstico de drogas. Então, com algumas ações que nós fizemos aí, estamos desencadeando alguns dias, alguns meses já, na verdade, estão tendo frutos agora, estamos tendo frutos agora com esse reconhecimento de vários locais, que são locais de uso e venda de drogas. Bom, o resultado dessa operação é a população de Primavera do Leste cada vez mais tranquila. Sim, a preocupação nossa, a fundo, muitas vezes as pessoas se preocupam com o modo que a polícia age, com tudo, mas a preocupação da Polícia Militar como instituição é essa, garantir uma cidade mais tranquila, uma cidade mais urbana, uma cidade mais limpa, mais tranquila para a comunidade poder viver. E a Polícia Militar, após denúncias anônimas, conseguiu prender o autor de um homicídio aqui em Primavera do Leste. A Polícia Militar de Primavera do Leste prendeu, na manhã de sábado, Cleide Van Farias Alves, de 33 anos. Ele é acusado de matar a golpes de faca o caseiro João Tadeu dos Santos, de 51 anos, na quarta-feira, dia 15. A PM chegou até o suspeito, após denúncias anônimas. Como sempre, a sociedade ajudando a Polícia Militar, ligaram no 190, falando que o suspeito se encontrava próximo ao cemitério. Imediatamente, a nossa guarnição deslocou o local e fez a detenção do mesmo. Cleide Van Farias Alves disse que matou a vítima para se defender e que pretendia se entregar à polícia. Estava bebendo, nós dois. Aí ele saiu para fora, entrou lá dentro do quarto e saiu com um facãozinho pontudo, não um facão de cerveja. Enfinhado na cinta, na cinta não, na calça, e com a faca na mão. E já ignorando comigo, nós estava bebendo, não discutimos, não teve igual disso que teve, que se fala como é que é, braçal, como é que é? Corporal, não teve corporal nada. Aí eu gritei com ele, ele deixou a faca cair. Aí no ele deixava a faca cair, eu peguei a faca, quando ele acabou de tirar o facão, eu peguei a faca que ele tinha deixado cair e enfiei nele, ele ia me matar. Mas por que ele ia te matar? Por que o senhor achou que ele ia te matar? Sei lá, nós estávamos bebendo. Ele foi lá dentro do quarto e voltou já com o facão na cintura e com a faca na mão, a facinha de nós cortar carne. Aí eu gritei com ele, ele deixou a faca cair. Aí ele foi arrancando do facão, eu catei a faca e mandei nele. O senhor tinha a intenção de matar? Não, nunca. Quantas facadas o senhor deu? Acho que foi uma, foi uma. E vocês então, o senhor nem sabe por que começaram a discutir? Eu ainda puxei, depois que ele caiu, eu ainda puxei ele, ainda falei assim, falei, ó, vou atrás de socorro, mas até chegar naquele boteco ali atrás de socorro. De a pé? Então por que que o senhor fugiu, o senhor não tinha intenção de... Eu ainda sacou socorro pra ele. Eu ainda puxei ele, falei, vou, ele antes dele morrer, eu ainda falei, vou caçar socorro, mas até chegar naquele boteco da BR ali, eu acho que é oito quilômetros. Eu ainda falei, eu fui caçar socorro ainda. E por que que o senhor não se entregou então, depois, logo depois de tudo que aconteceu, que o senhor ficou sabendo que ele tinha morrido? Eu ainda falei pro meu cunhado lá, falei, vou me entregar meu cunhado, ele falou, não, escapa do fragrante, diz que ele não tá no fragrante. Então o senhor seguiu um conselho do seu cunhado? Em Campo Verde, ontem eu fui, pode ligar pra Campo Verde, ontem eu apertei a campainha daquela torre em Campo Verde, pra ver se eles me atendiam e eu ia me entregar ontem em Campo Verde. O suspeito agora deverá responder pelo crime. Mais informações você sabe, você tem a qualquer instante aqui no Clique F5. Continue navegando no nosso site e aproveite para conferir os eventos da Agenda F5 e também para ouvir as músicas da Rádio F5. Muito obrigada e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.